Preço bom é aqui na Fortunato, Ernesto. É isso aí, Julinho. Mesa churrasqueira. Dois bancão, dois banquinhos. De 1.300 por 999. Moleza. Olha aqui, mesa, meu amigo. Com quatro cadeiras. De 550 por 350 reais. Churrascaria, bar, pizzaria, pra sua casa, em qualquer lugar. Pronto. Fortunato Móveis. Vem que tem, que aqui é demais. E vamos pro móvel escritório, meu amigo. Móveis sob medida. Fortunato Móveis tem. Por isso não é vendendo barato. É fabricação própria, meu amigo. Venha conhecer o show 1 da Fortunato Móveis. A calor, vamos pra praia. Vamos conhecer o produto de praia nova hoje, hein. É praia, Ernesto. Isso aí. Tenda da Mó, meu amigo. 3 por 3. 450 reais. Moleza. Acabou o pescador com a bunda suja, meu amigo. 29,99. Moleza. Piscina da Mó, 4.630, meu amigo. 199,99. Olha a maior linha voltou. Por 149,99. Moleza. Olha aqui, meu amigo. Esse conjunto de alumínio. Quatro cadeiras por 1.200 reais. Não tem mais barato. Olha a cor. Quantas cores lindas. Por 150 reais. Moleza. Olha, meu amigo. Apartamento pequeno. Sala pequena. Sacada pequena por 799. Olha que conjunto lindo, ó. Fortunato Móveis, Talbateu. Endereço. Avenida Francisco Baituleme 185. Pode ligar também, fique à vontade. 3,521, 9,626. Fortunato Móveis, Talbateu. Vem que tem. Que acabou o carnaval, meu amigo. Móveis, Talbateu. Fortunato Móveis, Talbateu.